Logo de manhã Bom dia Um dia quero mudar tudo No outro eu morro de rir Um dia tô cheia de vida No outro não sei onde ir Um dia escavo por pouco No outro não sei se eu vou me livrar Um dia esqueço de tudo No outro não posso deixar de lembrar Um dia você me maltrata No outro me faz muito bem Um dia eu digo a verdade No outro não engano ninguém Um dia parece que tudo tem tudo Pra ser o que eu sempre sonhei No outro dá tudo errado E acabo perdendo o que já ganhei Logo de manhã Bom dia 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 Um dia eu sou diferente No outro sou bem comportada Um dia eu durmo até tarde No outro eu acabo cansada Um dia eu te beijo gostoso No outro nem vi que eu quero respirar Um dia quero mudar tudo no mundo No outro eu vou devagar Um dia eu penso no futuro No outro eu deixo pra lá Um dia eu acho a saída No outro eu fico no ar Um dia na vida da gente Um dia sem nada de mais Só sei que eu acordo e gosto da vida Os dias não são nunca iguais Logo de manhã Bom dia 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 Bom dia Um dia eu sou diferente Do outro eu sou bem confortada Um dia eu durmo até tarde No outro eu acabo cansada Um dia eu te deixo gostoso No outro nem vem que eu quero respirar Um dia eu vou dar tudo no mundo No outro eu vou me empatar Um dia eu penso no futuro No outro eu deixo pra lá Um dia eu acho a saída No outro eu fico no ar Um dia na vida da gente Um dia sem nada de mais Só sei que eu acordo e gosto da vida Os dias não são nunca iguais Logo de manhã Bom dia Logo de manhã Bom dia Logo de manhã Bom dia Logo de manhã 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 Logo de manhã